Minha graduação não vale de porra nenhuma. Você que é dev júnior, você não merece ganhar 10 mil por mês. Você fez 100 anos, trabalhou 84 anos e chegou a CEO, porra. É fácil, é fácil. Aqui quem ganha somos nós, vamos tomar os meios de produção, porra. Pau no cu do patrão, filha da puta. Se a gente produz, a gente desperta esse agente, seus merda. Momento, camarada. Primeiro artigo no Reddit que a gente vai ver agora no Antitrampo, da doutora sem doutorado, onde ela diz, minha graduação não vale de porra nenhuma. Hoje eu me senti um lixo. Fui a uma entrevista numa clínica de fisioterapia, não há salário, apenas comissão. 30% do valor pago pelo plano de saúde na consulta. O plano paga uns 15 reais, devo receber em torno de 4 reais e 50 centavos por paciente. 45 minutos de consulta. Cara, 45 minutos de consulta e a pessoa vai receber 4,50. Cês acham que isso é certo? Faz o L. O bom que esse 4 tem até vinheta, mano. Esse aqui é o momento camarada que tá começando agora. E você, programador, você reclama do teu salário. Você reclama do teu salário, tá ligado? E se liga só nessa conta que ela fez aqui, cara. Se eu atender 10 pacientes ao dia, eu consigo 900 reais por mês. Pra chegar à clínica, eu gasto 360 reais com transporte. Passei 5 anos me dedicando pra isso. É vírgula. O capitalismo é realmente ótimo. Orra, cara. Na verdade... Opa, não. Teve um reajuste. Ela fez confusão. Teve um reajuste. Na verdade, é repassado 2,43 reais por paciente. Eu quero morrer apenas. Caralho, mano. E ela mandou um edit aqui agora. Se engana quem acha que o problema é a falta de demanda. A fisioterapia atua em todas as fases da vida humana. Não apenas reabilita lesões como as previne. Além de que, pode atuar diretamente na qualidade de vida para melhoria de um sono, respiração, aptidão física e regulação intestinal. Trata-se da área de estudo, da ciência do movimento do corpo. Literalmente, tem atuação em todo o corpo. O problema não é demanda. É a falta de acesso que a população tem a esse serviço. Caralho, porra. Ou vocês realmente acreditam que todos têm acesso a ele? Aqui tá tudo mastigado. Por que de o capitalismo ser culpado? Quem só não entende e quem não quer? Caralho, mano. Reclama da tua faculdade? Reclama? Mandou a fisioterapia Piu, tá ligado? Programador. Ah, CLT, PJ. Aí, ó. Aí. Cadê o sindicato? É isso que eu fico bolado, sacou? Porque, mano, pra você ser programador, a gente não precisa pagar nada. A gente não tem que pagar nada. A gente não tem um CREA. E nem falar muito isso não, senão daqui a pouco o CREA vai querer cobrar a gente. Agora, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, mano, esses caras, eles têm que pagar uma nota por ano pro sindicato deles, que não faz porra nenhuma, não fiscaliza, não faz nada, tá ligado? Então, mano, não vem defender sindicato. Não, vem sim, mano. Que isso, cara. Gosto pra caralho de sindicato. Pra caralho, mano. O sindicato tá aí pra poder defender nossos direitos trabalhistas. Igual tá fazendo com a fisioterapia. Muito bom. Lucas mandou aqui, ó. Vou nem falar seu sobrenome, cara. Tem um emprego PJ e um CLT. O sindicato vem atrás de mim? Mano, ele vai vir te jambrolano. Te jambrolano, tá ligado? Diretamente da terra dos fanfiqueiros, vulgo LinkedIn, ou LinkedIn, como o Daniel Penin fala, mais uma fanfic lançada lá, cujo título é Como é Difícil Contratar Gente Boa no Brasil. Eu não vou divulgar o cara que fez, mas é o cara mais fanfiqueiro que tem dentro do LinkedIn. Beleza, vamos começar aqui, Lino. Divulgo vaga com remuneração em torno de 10 mil reais por mês. O que implica em dizer que a vaga não é de Júnior. Você que é dev Júnior, você não merece ganhar 10 mil por mês. É o que ele quis dizer. Daí, um monte de gente Júnior me manda CV. Manda o CV pra ele, tá ligado? Um monte de Júnior manda o comando vermelho no peito dele. No famigerado vai que cola, atrapalhando o meu processo seletivo. Um monte de gente que se considera sênior, mas ganha salário de sênior. Um monte de gente que se considera sênior e ganha salário de sênior tem entrega de Júnior. Só eu tenho que concordar com ele. Eu trabalhei com muito sênior, que era sênior não. Era velho de trabalho, mas não era sênior. Isso é uma prova da contundente por que as empresas brasileiras são tão pouca competitivas no cenário internacional. Pague-se caro por profissionais ruins que fazem apenas um trabalho medíocre. Caralho, mano. Isso aqui gerou bruxado de IP. Que é bom mesmo. Ou não tá disponível porque já tá muito bem colocado. Ou tá na vibe de querer trabalhar do seu jeito. O que basicamente quer dizer não quer seguir as regras. Você quer aposentar na minha empresa brasileira, que eu vou te pagar 10 mil. Sendo que se você tiver o inglês meia boca e souber programação dois anos de carreira, você vai tá ganhando 30. A minha empresa é melhor do que você ganhar 30 lá fora. Porque aqui vai ter competitividade. Mando essa. A minha empresa é melhor que lá fora. E não vem júnior aqui não. Eu quero sênior de 10 mil. E ele ainda completa. Não é fácil ser empreendedor e gerar emprego no Brasil. Mano, é o mestre da fanfic, cara. Esse cara. Ele é o mestre da fanfic. Eu duvido que o cara que tem uma empresa de verdade, ele fica no LinkedIn fazendo postzinho. Dando piti fake, tá ligado? Um aqui. O aqui mandou. O comunistou aqui. Você acorda 5 da matina, empurra a comida pra dentro, escova os dentes e vai correndo com o metrô. Aí você fica uma hora e meia ou duas no trajeto. Entra às 7h44 no trabalho. Trabalha com o supervisor filho da puta que parece um cão de guarda te vigiando. Aí vem o almoço. 15 minutos esperando pra esquentar a comida. Depois 15 minutos para comer. E o resto do almoço é sentado ou deitado no chão. À tarde, o filho da puta te vigiando. Você sai às 18h do trabalho e sai correndo para conseguir pegar o transporte às 6h30. Chega em casa às 8h, 8h30. O resto do seu tempo, você magicamente tem que ser capaz de deixar sua vida em ordem e ainda ser capaz de aprender alguma coisa para não ficar atrasado no mercado de trabalho. Tudo isso até a hora de dormir. E você tem que dormir cedo para aguentar o dia seguinte. Aí a pessoa faz um trabalho meia boca, que é o máximo que ela consegue levando uma vida dessas e o dono da empresa acha que tá sendo roubado por um oportunista. Mandou a braba, tá ligado? Mandou uma lapada. Eu tô arrepiado aqui, cara. Papo reto. Agora minha câmera dá pra ver. Eu tô arrepiado com o que esse cara escreveu, mano. Tomar na orelha. Puta que pariu, mano. Mais uma pra gente reagir, galera. Porra, a galera reclama. É muito difícil você receber promoção na empresa. Que não existe meritocracia. Que existe meritocracia. Esse é o mérito. Você vai trabalhar e você vai chegar num cargo que você quer da empresa, sacou? Só que eu nunca vi uma matéria que falava em quanto tempo você consegue, por exemplo, subir todos os cargos da empresa pra chegar até SEO. Porém, eu vi uma notícia que muda toda essa visão sua. 84 anos para se tornar SEO. Brasileiro bateu o recorde mundial aos 100 anos por trabalhar na mesma empresa por 84 anos. Mano, é isso? Cês acham que o processo é rápido? A meritocracia existe sim, cara. Olha aí a prova dela aí. O senhor fez 100 anos, trabalhou 84 anos e chegou a SEO, porra. É fácil. É fácil. Idoso bate recorde ao passar 84 anos trabalhando na mesma empresa. Galera, quanto tempo, qual galera no chat aí, chat? Qual foi o tempo máximo que vocês já trabalharam numa empresa? Dois anos, cinco anos. Efraim Marcato mandou. Dois anos, sete anos. Igor JPA, mano, ficou sete anos. Vinícius Nunes, cinco anos. Mari Marino, nove meses. Fábio, ficou 14 anos numa empresa, cara. Acabei de sair de uma, fiquei 14 anos. Algum de vocês viraram SEO? Porra, cara. Bateu um ano. Bateu um ano, tem que mudar de empresa pra mudar, aumentar o salário. Deve, gente, eu mando um remuneração pio aqui, cara. Gabriel Carmo. Fiquei 10 anos e fiz o L. Aí sim, cara. Porra. Só tem SEO online. Virei o SEO do café. Mariana Cruz mandou. O filho do dono virou SEO. O Urião mandou. Caralho, mano. O Hebert mandou. Só se for SEO de meio. Mari Marino falou, virei SEO de hora extra. Aí o Luiz Gustavo, criei minha empresa pra virar CTO. Aí sim, porra. Aí sim, caralho. Por isso vocês não são SEO, porra. Por isso vocês não são SEO. Porque vocês ficaram pouco tempo, cara. Pouco tempo de empresa, porra.